Olá pessoal, meu nome é Júlia Marques, eu sou professora de bijuterias e acessórios e hoje eu vou ensinar pra vocês um chaveiro muito prático, fácil de fazer pra você usar aí com a sua chave ou até mesmo pra pôr numa bolsa só de enfeite enfim, aí você vai escolher a finalidade dele a gente vai pros materiais agora e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar que é bem pouco, tá? o que a gente vai utilizar aqui nos materiais? o cordão encerado, eu escolhi o azul turquesa, você pode mesclar, mas eu vou fazer numa cor só a gente vai utilizar também um entremeio aqui regulável na cor níquel uma argola de chaveiro, um fecho lagosta aqui de chaveiro uma cola instantânea, a tesoura e daí a gente pode utilizar ou agulha ou a fita crepe pra prender o trabalho aqui no feltro pra gente começar a fazer o chaveiro então vamos pro passo a passo aqui, o início da confecção do chaveiro a gente vai começar aqui o passo a passo vou pegar a argola o que a gente vai precisar aqui? eu cortei seis fios de 40 cm e dois fios que vai ser o fio guia de um metro e meio cada um, tá? então em primeiro lugar a gente vai passar esses seis fios na argola dividindo ao meio aí eu divido vou prender aqui pode ser com agulha ou com a fita crepe você pode pôr uma toalhinha quer ver? eu acho que vou prender até com a fita crepe aqui que também é mais fácil é um peso só pra segurar deixa esticadinho esses fios daí aqueles dois fios de um metro e meio que eu falei no início eu vou passar um de um lado dobrando ao meio também que ele vai ser o fio guia e aí eu já vou deixar dividido ao meio eu junto as duas pontas e aí eu já deixo ele dividido já vou prender aqui também pra formar tipo uma franja, ó que eu acho que vai facilitar vou pegar a fita crepe e vou segurar aqui aí eu vou pegar o outro fio de um metro e meio vou passar aqui do lado e vou dividir ao meio também daí a gente vai começar a fazer agora o ponto de macramê torcido então eu vou começar com o fio da direita eu vou passar por baixo aqui, ó os dois juntos eu vou passar por baixo destes fios e vou cruzar aquele lado aí esses dois do lado de cá eu vou passar por cima e vou entrar aqui na laçada então quando eu puxar eu já vou automaticamente ajustar todos ó que é pra segurar bem até você pode puxar um fio de cada vez se quiser e aqui pode também esticar mais e aí continuar sempre eu vou começar do lado direito, tá? ó por baixo e cruza aí vem o outro por cima e entra na laçada vai ajustando vai apertando sempre, ó sempre lado direito por baixo esse chaveiro é muito prático você poderia também mesclar os fios se quisesse, tá? ó aparentemente não tá torcendo nada por enquanto mas depois eu vou mostrar um segredinho aqui de como fazer isso, tá? mas é sempre a mesma mesma forma poderia ser um fio só? poderia também é que quando você dobra aqui ele fica mais bonito assim, grosso até poderia pôr dobrado o fio guia então assim tem várias possibilidades ó ele já tá até querendo começar a torcer não sei se dá pra notar aí aparentemente ele tá meio retinho mas ele já tá querendo começar a torcer e vai fazendo até o tamanho que você quiser aqui do macramê eu vou fazer um pouco mais lógico que é pra aparecer mais depois o efeito aí feito isso eu solto ó ele ficou assim tá vendo que ele tá até meio torcidinho ó aí vocês falam nossa mas cadê o torcido? percebe que ele torceu aqui mas ele não torceu totalmente então é agora que eu vou torcer como? assim ó você vai girando e ele vai torcendo isso aqui eu só consigo fazer no final não posso fazer antes porque senão você perde a sequência do ponto tá? aí se você quiser mais torcido você torce mais ainda aí você que vai modelar aqui quanto de torcido você quer feito isso eu tenho que eliminar esses fios aqui que sobraram certo? como que eu faço? eu venho aqui na verdade eu poderia ou cortar ou então uma outra forma que é com o entremeio esse entremeio aqui ó que ele abre de segurar todos ou eu cortaria ou eu posso prender ele assim ele já vai segurar todos os fios ó tá vendo? eu venho aqui por trás tá vendo que ele é meio abertinho? aí eu venho e prendo e aí fica tipo uma franjinha aqui embaixo que agora eu vou cortar aqui também se eu quiser eu posso vir com a cola aqui instantânea e pingar aqui por dentro pra segurar e fixar isso aqui daí eu venho com a tesoura e corto daí você pode ter a opção de cortar um maior o menor de dar um nozinho nas pontas aí fica a critério de como você gostar mais se quiser deixar só franjinha senão eu poderia colocar algum entremeio aqui e dar um nozinho ou dar alguns nozinhos aqui e deixar alguns com um nó outros não aí fica da criatividade e aqui lógico vai ter o fecho né porque tem gente também que não coloca este fecho mosquetão e passa na bolsa ou pendura outra coisa e fica o efeito aqui pra você decorar então aqui tem o chaveiro pronto como eu mostrei já acabadinho com o fecho e tudo mais aqui daí eu tenho algumas opções do mesmo ponto pra mostrar pra vocês olha aqui é o mesmo trabalho só que eu fiz num colar comprido ele torcidinho coloquei um pingente aqui também eu posso trocar o pingente como quiser e aqui na finalização também usei um fecho de colagem com o fecho lagosta e ficou aqui o trabalho de macramê torcido tenho um chaveirinho também mas com um fio mais fininho olha que delicado pra quem não gosta muito né um cordão grosso é o mesmo ponto só que eu não coloquei nada aqui o que eu fiz eu simplesmente dei um pinguinho de cola instantânea aqui e outro aqui e ele ficou assim só pra ele não soltar então fica como um fecho também mais delicado e por último eu tenho um colar aqui de macramê mas é de ponto chato ou reto que eu havia falado esse aqui ele não dá pra torcer é uma outra proposta mas é pra mostrar também que é o macramê de uma outra forma e aqui voltando na peça que eu acabei de fazer com as propostas que eu acabei de mostrar pra vocês a gente finaliza o ponto de macramê torcido como eu falei você pode mesclar pode pendurar alguma coisinha se quiser pendurar alguns pingentinhos aqui também pode aí você utiliza da melhor forma possível deduzindo a criatividade bom, espero que vocês tenham gostado me sigam nas redes sociais vou passar meu instagram que é julia.msmarques né e o facebook ateliê juliamarques e também tem meu whatsapp que é o 11992141498 qualquer dúvida é só ligar mandar mensagem que eu tô aqui à disposição pra tirar qualquer dúvida que precisar espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade um beijo